Maria, fazei o bem aos que vos odeiam, e assim prossegue, até que no momento ele diz assim, se te baterem numa face, oferece a outra. Jesus fala para almas, Jesus é médico de almas, que a partir de hoje não reflitamos o Evangelho do Cristo do ponto de vista material, mas compreendamos que a outra face da ofensa que fizerem a ti, é o perdão. Então, a partir daí, reflita, porque eu estou no século XXI, encontrei Pinho, companheiro das primeiras labores espíritas da presente encarnação, eu já estou para lá, mais para lá do que para cá, não adianta se iludir, vou ficar para lá tudo lá, mentira, já estou preparando, e uma hora mais cedo do que se imagina, chega, então é bom se preparar. E eu estou naquela fase, assim, né, preocupado com os jovens que eu frequento o centro espírita do Estado inteiro, não vejo jovens de 20 anos, 21 anos, nas casas mais, e também preocupado que eu gostaria de encontrar os cristãos do século XXI, que oram por aqueles que os perseguem e galuniam. Basta lançar, eu falava antigamente, o Orkut já morreu, eu falava, foi esse book que está morrendo, basta lançar no Instagram uma calúnia contra você, que você vai em busca das pequenas causas, da delegacia não sei do quê, do juizado não sei do quê, desculpa falar pequenas, calma, não é animada. E esses são os cristãos do século XXI, que ainda não entenderam Jesus. Amai os vossos inimigos, alguém conhece um cristão do século XXI que ama o seu inimigo? Amai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos,